E de volta chegou a hora de mandar muita energia positiva, muitos beijos e desejar tudo de melhor para os nossos aniversariantes. O melhor para todo mundo, né? Mas para os aniversariantes em especial, porque comemorar o dom da vida é bom demais e é merecido. Eu particularmente adoro o dia do meu aniversário. Falando nisso, semana que vem eu já estou em festa desde já. Mas vamos lá, vamos para os aniversariantes da semana passada ainda. Fiquei devendo beijo e é claro que eu vou mandar agora de uma forma bem grandiosa. Um beijo primeiro para o Júnior, filho da Poliana Níquel, que sempre acompanha nossas edições, inclusive. Ele comemorou no dia 29 de novembro, fez nove anos, já está rapaz, né Júnior? Um beijo para você, para você também, Poli, e para toda a família. E na semana passada também ficou um aniversariante bem especial de fora da minha lista e não pode, não é? Então um beijo para você, Dila Cirlanda. Você que é a filhona, né? Querida da Dona Zica, irmã do Renato Miguel e também da Mary Lourenço. Então um beijo para toda a família e em especial para você. Parabéns, feliz aniversário, as melhores realizações e muita saúde. Agora vamos para essa semana. Na segunda-feira foi o dia de Duda Gaviorno, super querido. Um beijão para você, Duda. Ainda dia da Vanessa Baixão, da Roviane Andrade, um beijo bem especial. Também da Elke Tavares e da minha querida Ariane Matias, que eu conheço desde pequenininha, que agora já está aí casada com seu filho, linda. E é claro, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Feliz aniversário para você e um beijo para toda a família. Na terça-feira, dia 4, foi o dia da Andressa Tomaz, do Peterson Ribeiro, do Jardel Siqueira e também da Erika Louse. Já hoje, neste dia 5, quem sopra as velhinhas é a querida Maria Genoé. Foi um beijo especial, saúde de montão, muita luz e muita paz. É dia também da Regina Célia Vago, do Fernando Reale, da Carol Alvarenga e do Fabrício Fadini. A todos vocês, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida e muita saúde. Agora, nosso programa Evidência continua e continua com saber, com sabor e com saúde. Música I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone, baby, it's all wrong Where are the plans we made for two? Yeah, I I know it's hard to remember The people we used to be It's even harder to picture That you're not here next to me You say it's too late to make it O Saber, Sabor e Saúde, hoje está todo especial com dicas de saúde, mas não é comida não. Inclusive, esse modelito aqui tem tudo a ver com a dica de hoje. Afinal de contas, eu estou aqui na loja V&T, ao meu lado está a Clara e ela vai falar para a gente da reinauguração dessa loja, que para quem não conhece, merece conhecer. Clara, conta para a gente da reinauguração da loja. Bom, agora nós estamos aqui ao lado da antiga loja, já estamos aqui no centro há cinco anos e esse espaço novo é para atender melhor o cliente. A gente está em um ambiente super bacana, com várias novidades. Nós estamos aqui na rua Hilário Delaco, 88, frente ao restaurante do Mazinho. Assim que é bom mudar, né? Porque o ponto de referência já é super ótimo, perto de várias academias e mudou para melhor, porque o ambiente ficou muito mais bonito e tem mais novidade aqui, né? Conta para a gente. É, a gente está com toda a nova linha da Auto Giro, coleção de inverno. Estamos com garrafas térmicas, estamos com luvinhas estampadas, que agora é a última moda. Viseira, que agora é para tudo, né? Para você andar na rua, fica super bacana, dá uma produção super legal. Além da nossa marca do Dance, das famosas bonequinhas, que todo mundo adora. E novidades toda semana da VIT. É, eu até gostaria de perguntar das clientes, o que elas estão achando, porque eu como cliente, a gente não vai lhe contar, né? Porque eu estou adorando essas luvinhas, essas novidades. O que as clientes estão achando das novidades? Ah, elas estão adorando. Todo dia, assim, toda semana, elas já não vêm mais assim uma vez por mês. É toda semana, porque toda semana tem coisa diferente. Estampas, modelos. Agora a gente também está trabalhando com a linha Plus Size, que está sendo muito comentada na cidade. Porque se você está fora de forma, não quer dizer que você tem que estar fora de moda. Você tem que estar sempre em dia com o seu look, mesmo que o peso não esteja o ideal. E para ir para a academia, tem que ir bonita com a autoestima lá em cima. Tá, então explica direito o que é que é Sama Chique Plus Size. O que é isso? É uma moda para tamanhos maiores, para as meninas acima do 48. Bom, eu achei a loja muito linda. Ficou totalmente diferente. que lá era aquele branco, aquela palidez. Agora essas madeiras eram um estilo. Ficou lindo. O atendimento aqui é ótimo. Eu nunca vi uma loja tão... Nossa, as atendentes simpáticas, a dona, os donos, todos simpáticos. As roupas são lindas. Toda semana tem novidades. Venham conhecer. E olha gente, realmente as roupas são bem bonitas, porque as vezes a pessoa não vai para a academia, não começa uma academia porque está com vergonha. Ah, eu não tenho roupa, essa roupa marca. E esse tipo de roupa é justamente para adequar esse tipo de corpo, não é mesmo? Isso. São modelagens próprias para o corpo mais cheinho, mais altas, com a curvatura do quadril mais larga, blusinhas mais soltas, tudo que valoriza o corpo da mulher mais cheinha. E que na verdade, não é só para ir na academia não, né? As roupas são tão confortáveis que nesse friozinho as calças também, para ficar em casa, fazer um passeio para manter o conforto, também dá certo, não dá? Ainda mais no nosso dia a dia, a gente precisa de quê? De comodidade. A roupa hoje, fitness, ela tem que acompanhar isso, de você sair da academia, poder ir num banco, poder ir numa outra loja, mas você está sempre bem vestida. Então, o fitness hoje, ele faz isso, ele deixa você bem vestida na academia e fora dela. E para quem não quer ir só academia, para quem faz balé, natação, caminhada, corrida, tem roupas especiais para outras modalidades também? Temos sim, nós temos a linha de natação e hidroginástica completa, tanto do infantil masculino e feminino ao adulto. Nós temos algumas peças de spinning, uns shorts mais levinhos para você estar fazendo. Nós também temos outros complementos, meias para hidro com antiderrapante, a moda das meias mais altas nós também temos. Então, se há desculpa, porque não tem roupa, está faltando alguma coisa, e se eu chegar aqui e quiser ir direto para a academia, tem tudo, né? Tem tudo. Aliás, sempre tem alguém aqui no final de tarde que não trouxe a roupa, sai daqui com o look completo. É, isso eu confesso que já aconteceu, de esquecer uma blusa para trás, esquecer uma calça para trás, e ter um SOS aqui. E o horário de funcionamento para essas pessoas esquecidas, quais são? Nós trabalhamos de 8h30 até as 6h da tarde. E dia de sábado também? Sábado, de 8h30 até o meio-dia e meio. E para quem não conhece a loja e quer vir conhecer, você já passou o endereço e o telefone? O telefone é 3722-6100. Quais são as marcas que você trabalha aqui na loja? Nós trabalhamos, lógico, com a VIT, trabalhamos com a Dudense Brasil, que são a marca da Dinanina, as blusinhas das bailarinas. Nós trabalhamos com a Alto Giro, que hoje ela está nas novelas, está na malhação, está cheia de charme. Então, assim, é uma marca super antenada, com a moda fitness, casual e academia. E nós trabalhamos com a linha de acessórios. A Skull Hill, que são as luvas, pochetes, toda essa linha de acessórios para a academia. E a Cool Girl, que é as garrafinhas com geotérmico. E agora que está começando a chegar o friozinho, tem muita gente que deixa para ir para a academia só quando está chegando o final de ano. Então, com essa loja toda repaginada, vale a pena começar a fazer isso antes, não é mesmo? Não, com certeza. Final de ano só não adianta, né? Então, você tem que começar a correr atrás agora. E é uma ótima época para você correr atrás do peso, não é verdade? Se preparar com mais calma, tudo direitinho. Olha, eu confesso que quando estou meio desanimadinha de ir para a academia, uma roupinha nova, toda linda, dá uma motivada, né? Mulheres, vocês sabem disso, não é verdade? Não, mulher é motivada por novidade. Então, aqui eu tenho toda semana, ela vai estar motivada para ir para a academia com algo diferente. Vocês têm alguma dúvida de vir aqui conhecer a loja, a nova coleção? Eu acho que não, né? Então, Clara, parabéns pela loja, está muito bonita pelas roupas, pela variedade. Colatina realmente precisa de loja como essas. E eu faço aqui o convite, todos vocês virem aqui conhecer a nova loja da VIT. Muito obrigada. E ele é com você. E aí E aí E aí Um beijo para você. E essa aí, até a próxima. E depois do quadro Saber, Sabor e Saúde, eu tenho um recadinho para você antes de me despedir. O Mosteiro Santíssima Trindade, que fica aqui no bairro São Judas Tadeu, diariamente realiza às 7 da manhã a missa. E você pode participar. Aos domingos, às 8 da manhã. É um lugar lindo, já virou meio que um ponto turístico de nossa cidade, passando na ponte, vendo o mosteiro iluminado, realmente é uma paisagem, uma imagem linda. Então, se você quer participar, procure, né, diariamente, então, às 7 da manhã e aos domingos, às 8 da manhã. Vale a pena. É um momento lindo de espiritualidade, de você estar mais perto de Deus e de viver a vida de uma forma grandiosa. Então, participe você também. E é isso. A nossa edição deste dia 5 vai chegando ao fim. Mas sexta-feira tem muito mais programa Evidência, cheio de novidades, de matérias bacanas, de recados especiais. Tudo porque a gente prepara especialmente para você, que sempre é o nosso convidado de honra. Então, muito obrigada pela participação, pela companhia, pela audiência. E até sexta-feira, se Deus quiser. Eu sou a Elisângela Ramos e foi um grande prazer ter a sua companhia. Um beijo grande. E até sexta-feira. Programa Evidência. Oferecimento. Edessa. Crescendo junto com você. Boas Embalagens. Colatina. Centro e São Silvano. E aí E aí Obrigado.